E aí galera, beleza? Olha só o que chegou aqui pra gente fazer a gameplay de hoje, olha só, Fórmula 1 2017. O pessoal tá falando super bem desse jogo e me mandaram aqui pra gente poder fazer a gameplay. Então, bora! Fala aí gente, vamos conhecer aqui o Fórmula 1 2017, então um lançamento aí muito, muito, muito bom. Vamos fazer uma gameplay aqui bem rápida porque são 58 voltas, dá mais de uma hora. Então pra quem gosta aí de corrida mesmo, que vai ter um tempo pra poder jogar, esse jogo é sensacional. Beleza? Então vamos lá. Campeonato, temporada Fórmula 1 2017 mesmo, essa daqui. É, e aqui eu já tenho uma pontuação que eu joguei um pouquinho antes, mas vamos lá. Beleza galera, e aqui é o seguinte, olha só, se você é um cara que joga e gosta muito de Fórmula 1, que assiste direto Fórmula 1, você pode fazer o seguinte, olha só, quer ver? Estratégia de corrida. Aqui em configurações do carro, olha só que legal, cara, você pode definir o carro pra você poder ter melhor a aerodinâmica, entendeu? É, eu aqui como não sou um aficionado ao mesmo Fórmula 1, assistia muito Fórmula 1, eu deixo aqui no equilibrado, né, que é o padrão mesmo, entendeu? Então olha só, você pode mexer em tudo, transmissão, suspensão, freio, pneu, distribuição de peso, o que você quiser. Beleza? Então, vamos iniciar a corrida. Aí, vamos lá. Sai, 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 sai. Ah, são 56 voltas. Nossa, é massa, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Opa. Aí, subindo a bola, bora, bora. Aí. Tem muito ângulo de visão do carro aqui também, cara, então se vocês dependem, gostam de jogar em terceira pessoa, primeira pessoa, então é só vocês fazerem a alteração, olha só. Essa aqui é muito legal, olha só, dá pra ver a tremulação da mão do piloto, cara, é muito, muito legal. Olha lá. Ups. Aí. Eu prefiro essa visão aqui mesmo. 1,51. Vamos ver se a gente consegue bater esse 1,51. Ah, com certeza consegue, né, porque na primeira aqui tava meio travado. E aí. E aí. E aí. E aí. E aqui é o seguinte, é, à medida que você desgasta seu carro, se você bate a asa dianteira dele, é, alguma coisa, ou a traseira, seu carro vai perdendo a aerodinâmica direto, então você não consegue ficar sem entrar nos boxes pra poder fazer esses reparos. É muito perfeito, cara, muito perfeito. E aí. E aí. Geral pra trás, bora. 1,51. Vamos ver se aqui a gente vai virar, ah, sem sair lá fora, né. Sem sair lá fora, né? 1.45 Vamos ver se a gente consegue bater esse 1.45 Pra nossa terceira volta E Finalizarmos aqui o gameplay Olha o detalhe Do escapamento do carro Do calor saindo do escapamento Do carro É Ok Corvinha forte essa aqui Vamos ver se dá pra fora Aí 1.44 Galera vou mostrar aqui pra vocês agora O que que acontece Quando você bate o carro Então vou deixar Uma galera me passar aqui Vamos começar a detonar o carro Quer ver A galera tá chegando Passou Bora Começar a bater o carro Quer ver Só pra vocês sentirem o que que acontece Com a aerodinâmica Vocês podem ver ali no cantinho Inferior direito Que tem Tá tudo verde Desgaste dos pneus E tudo mais Mostra qual pneu você tá desgastando mais Né Olha só Vamos lá Aí A asa já foi pro saco Poo Já era Esse é o replay E acabou Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham adorado Esse game Que é fantástico De Fórmula 1 Se você gostou Galera Dá um like Se inscreve no canal Se tem algum game Que você queira Um gameplay especial Faz gameplay do jogo É só pedir nos comentários Que a gente vê O que que dá pra fazer Beleza Então Muito obrigado E valeu